Oi pessoal, hoje é dia da gente fazer uma surpresa pra uma pessoa que tá fazendo aniversário hoje que é uma pessoa que vocês torcem muito pra aparecer aqui, mas que a pessoa quase não quer aparecer quando aparece aquele tchauzinho assim, aquele sorriso de canto de boca pois bem gente, é o Thiago, o Thiago faz aniversário hoje e eu tô super animada pra fazer alguma coisa pra ele ele não tá nem um pouquinho animado, mas assim eu quero fazer pelo menos alguma comemoração já fiz o bolinho, acordei cedo gente, fiz um monte de coisa na casa, fiz o bolo dele e agora eu vou na rua porque quero comprar balão de aniversário que eu não tenho gente, não tenho balão nessa casa vou comprar o presente dele e vou comprar também algumas coisinhas pra gente montar a surpresa vou fazer um lanchinho básico, comprar umas besteirinhas que a gente gosta e essa vai ser a nossa comemoração, acho que ele vai gostar, também vai ser legal pra gente Luquinhas também vai adorar porque pro Lucas tudo é festa já tô aqui ó, meio atrasada, meio sem tempo pra variar né mas gente, vamos lá, vamos acompanhar lá esse passeio, vamos acompanhar essa surpresa acabei de falar com vocês, virei, olha onde essa criança está meu filho, não pode subir aí, pelo amor de Deus, você vai cair, desce daí se você cai não vai dar certo Lucas, vambora vamos comprar presente pro papai? vamos comprar presente pro papai? vamos botar uma calça e vamos lá, vambora quem tá tomando sorvete gostoso, filho? mostra pra mamãe cadê essa boquinha toda suja da mamãe? humm, nhan, nhan, nhan olha o estado da criança, mostra pra mamãe como você tá sujinho, filho você se lambuza todo agora eu tô aqui na missão pra comprar o presente do Thiago e tô muito em dúvida, porque o Thiago é um pouquinho chato pra isso pra vocês terem noção, sempre que eu compro alguma coisa que não tenha sido uma coisa que ele escolheu, ele troca ou seja, eu nunca consigo acertar um presente pra ele vamos ver se hoje dá certo eu já passei na papelaria, comprei as bolas comprei umas coisinhas de decoração tudo no tema pepa porque gente, eu não achei nada de adulto pra eu ir na loja que tinha coisa de adulto era muito longe, aí eu saí de casa já tava chovendo, não ia dar muito certo então comprei as coisinhas quando chegar em casa eu mostro com mais calma pra vocês o Luquinha está aqui, ó, ele desmaiou dormiu, gente, o cansaço todo sujo de sorvete mas é assim mesmo, daqui a pouco eu limpo vou escolher aqui, vou pagar depois vou nas lojas americanas e aí sim, vou pra casa ou seja, mais correria ainda gente, pensa numa pessoa que correu contra o tempo esta pessoa sou eu que inclusive agora, neste momento estou assim, muito cansada de tanto que eu fiquei na correria mas tudo bem consegui fazer tudo ainda dei um pulinho no mercado porque decidi fazer pastel ia fazer cachorro quente que seria mais fácil mas aí me deu uma vontade louca de pastel então vou fazer o pastel aí fui lá comprar massa comprar queijo enfim, todas essas coisas então foi mais corrido ainda não consegui filmar muita coisa na rua mas agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei depois eu vou colocar a câmera paradinha e vou mostrar pra vocês que eu vou começar a arrumar aqui né, colocar as coisinhas gente, vamos lá eu comprei na papelaria os balões comprei esses aqui ó, que são aqueles grandes e tudo de festa na papelaria tava com 50% de desconto aí tava valendo a pena sabe, por isso que eu acabei comprando mais essas coisinhas assim talvez se tivesse com preço cheio eu nem teria comprado mas baratinho assim o Lucas adora Peppa aí eu pensei ah, vou comprar tá valendo a pena é, o chapéuzinho esse chapéu tava 10 aí custou 5 é, esses adesivos aqui foi uma cartelinha na verdade um pacotinho com 3 cartelinhas dessa daqui aí saiu a 3 reais aí fica pro Luquinhas brincar comprei copinho da Peppa também, ó é, nem sei quantos copinhos vem aqui deve ser uns 10 esse aqui era 6 tá 3 reais tô falando dos preços assim, só pra vocês terem noção que realmente tava muito barato comprei o Feliz Aniversário também da Peppa tudo pra combinar sabe? na verdade é quase uma festinha pra quem, filho? pra você né, filho? o Lucas adora comemoração então a gente acaba entrando no embalo aí comprei a velinha, ó é, o 33 que ele tá fazendo mas acabou que o Luquinhas jogou, jogou no chão não, né? caiu no chão e ele pisou aí essa daqui tá vendo? tá quebradinha aqui vou dar um jeitinho ali de colar ela e nas lojas americanas comprei chocolate pra fazer a cobertura do bolo aí comprei Doritos batata frita dos coitinhos de pôr vídeo pro Lucas um bis pra jogar assim na mesa e um amendoizinho ih, gente vamos lá pra essa arrumação senão hoje eu não termino o que você quer que a mamãe faça? e como você como que enche a bola, filho? como é? mostra pra mamãe ensina a mamãe, filho vai, sopra isso, filho eu sei, filho que você quer aprender mas agora a mamãe não vai ensinar porque é perigoso criança assim tão pequenininha como você ficar brincando com bola tá bom? mamãe tem medo de você engasgar sufocar, filho então deixa que a mamãe enche, tá bom? então tá combinado tá bom? tá bom e aí ó e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto